General, antes de discutirmos seus planos ou os nossos, creio que é importante que nos forneça os nomes e a localização de todos os agentes secretos e operações que o senhor tenha conhecimento. É para a sua segurança e também a nossa. Não. Hora errada, lugar errado. Obrigado. Sabem, Angelo tem um acordo com Washington. Vejam o cassete número dois. Mas que eu não terei que relatar nada até chegar a salvo nos Estados Unidos. Senhor Haller, eu quero o coronel Wargrave no comando total de toda esta parte até segunda ordem. Para mim está tudo bem. Mas terei que consultar o Washington. Afinal, general, o senhor é o terceiro homem mais poderoso da União Soviética. Ah, não, senhor. Eu sou o homem mais poderoso da União Soviética agora que saí de lá. Eu poderia escondê-lo num local de mísseis. Não serve. Temos que dar uma chance a eles. Temos que deixar que Bonin tenha uma chance de me matar. Porque, sabe, coronel, se pegarmos Bonin, deteremos o projeto Safra do Inverno. Quanto tempo? Até eu dizer chega. A GIA A GIA A GIA A GIA A GIA A duas minhas...